Sem dinheiro, Polícia Federal suspende a emissão de novos passaportes por tempo indeterminado. Agendamentos online e atendimentos nos postos estão mantidos, mas novos documentos só serão entregues após a normalização do orçamento da Polícia Federal. Isso é um absurdo, hein? Vale destacar. Imagina se alguém está precisando urgentemente de passaporte, vai dizer, não, olha, não tem porque acabou o dinheiro. Isso é inacreditável. Isso é de República Bananeira. Daqui a pouco vai precisar de um papel aí, ofício tamanho A4, assinado, olha, esse é um passaporte provisório. É inacreditável.